Agora sim vamos conferir o quadro Falha Deles, solta aí! Já sabe que momento é esse, não é mesmo? É hora do Falha Deles, quadro que mostra os erros de continuidade e deslizes das grandes produções cinematográficas. E vamos ver as falhas e saber quem são os sortudos da semana. Se a sua dica não aparecer, tenha paciência. Recebemos muitos e-mails e temos milhares de falhas para serem conferidas. Eu não estou exagerando, são milhares mesmo. O primeiro filme é Transformers, a Vingança dos Derrotados, o segundo da série lançado em 2009. O protagonista, vivido por Shia LaBeouf, decide levar uma vida normal e está prestes a ir para a faculdade. Claro que ele não consegue e ainda precisa salvar o mundo de robôs gigantes e super tecnológicos. A primeira falha da semana foi enviada por Ronaldo, que não enviou o seu sobrenome, mas tudo bem, ele acaba de faturar uma camiseta bombástica e por essa dica. Vamos ver. O carinha está numa situação bem difícil, quase enforcado por uma mulher robô. Sorte dele que tem uma namorada que além de linda, é destemida. Fique de olho nesse ventilador que está na janela. De repente, a garota joga a mala que cai janela fora. Olha agora a falha. Cadê o ventilador que estava na frente da janela? Haha, foi parar aqui do lado. Falha deles. Obrigado, Ronaldo. Pode buscar sua camiseta bombástica. Tem mais falhas nesta super produção. Vamos conferir. A Tamiria Jacó da Silva encontrou outro errinho e garantiu o cinema de graça no final de semana. Olha só. A mãe do protagonista sobe a escada e desaparece. Mas dois segundos depois, ela volta a aparecer ainda subindo. Ah, errinho de edição. Mas valeu, Tamiris. Já o Matheus Inocêncio encontrou um erro no meio de uma festa. Repara lá. Sam, o protagonista, segura uma bebida e o copo está bem cheio. Ele não bebe nenhum único gole. Mas o copo aparece quase vazio. Haha. Novo corte e lá está o copo cheio de novo. Eu, hein? Que falha. Matheus, você pode ficar feliz. Tem ingresso de cinema para você também. Tem mais. Dessa vez quem encontrou foi o Guilherme da Silva Pereira. Bumblebee, o carro robô do bem, segura dois robôs. Repare que o verde está na mão esquerda e o vermelho na direita. E ele arremessa os dois assim. Mas na imagem de fora, vemos os robôs sendo jogados de forma invertida. Ah, é falha. Falha deles. O Guilherme também faturou um ingresso. A Priscila Lovo Candelária ficou atenta no filme Amor à Distância e encontrou um erro. Acontece numa cena de comilança. E o problema é o copo d'água. Veja, está cheinho aqui. Aí o cara bebe tudo. Mas depois de um tempinho, o copo aparece cheio de novo. Ah, essa foi boa, hein? Quem encheu o copo? Quem encheu o copo? E que horas isso foi feito que ninguém viu? Ah, é falha mesmo, hein, Priscila? Sorte sua que vai levar um ingresso de cinema e curtir um filme na faixa. Ai, ai, por hoje chega, galera. Mas já estamos preparando muito mais falhas para a semana que vem. Não deixe de mandar sua dica. E quem sabe ser premiado aqui no Entretendo. Entre no nosso site e veja como é fácil participar. Anote aí, entretendo.com.br. Valeu!